Vai mudar para Juiz de Fora, mas não sabe ainda qual bairro vai morar? Fica no canal de Fora em Juiz de Fora, porque eu vou te dar várias dicas. Vou falar aqui sobre os melhores bairros para estudante aqui na cidade de Juiz de Fora. Vou te passar os melhores bairros, começando pelo bairro São Pedro. O São Pedro é o bairro mais indicado para os estudantes da UFJF. Por que, Tati? Porque ele fica do lado da universidade. É um bairro considerado o bairro dos estudantes. Então, ele já tem uma infraestrutura própria para quem é universitário. E a vantagem de você morar no São Pedro é que você vai economizar para caramba com passagem de ônibus. Você consegue ir a pé, fazer os seus deslocamentos a pé, tranquilamente. E é um bairro que tem muita infra. Gente, quando eu vim para Juiz de Fora, 14 anos atrás, o meu primeiro bairro, o meu primeiro, assim, cheguei e fui morar no São Pedro. E naquela época não tinha nada. A gente tinha, assim, uma opção de supermercado, uma padaria, uma farmácia. E hoje não. O São Pedro é um bairro que foi crescendo muito ao longo dos últimos anos. A gente já tem vários supermercados. A gente tem a UPA do São Pedro. Tem farmácia, tem várias opções de padaria de todos os tipos. Muita academia também. Está crescendo muito esse mercado lá no São Pedro. Então, assim, é um lugar que você tem muitas opções. As melhores lanchonetes aqui da cidade, elas estão indo agora para o bairro São Pedro. Cada ano que a gente vê, você chega lá, você já tem opção nova de lanchonete lá. Porque é um bairro que tem estudante, né? Então, ele foi se formando, principalmente ali nas redondezas da UFJF. Ele foi se constituindo um bairro próprio para receber o universitário. Então, ele tem todos os serviços necessários para o universitário. Tem muita gráfica, tem banco. Então, se você vai morar, quer morar próximo da UFJF porque vai estudar lá, é um bairro que eu super te recomendo, bairro São Pedro. Você não vai precisar ficar descendo para o centro toda hora, se deslocando para poder resolver as coisas, não. Você vai conseguir resolver tudo o que você precisa no próprio bairro. Agora, se você não passou para a UFJF, você vai fazer uma outra universidade aqui, estudar em uma outra instituição de ensino, eu não te recomendo morar no bairro São Pedro. Por quê? Porque ele é um bairro que, embora seja bom para estudante da UFJF, para as outras instituições ele fica um pouquinho fora de mão. Então, você vai ter que se deslocar muito, vai ter que atravessar uma área que costuma ter muito trânsito. Talvez você tenha que pegar mais de uma condução. Então, eu não te recomendo, tá? Eu vou passar agora outros bairros que já valem mais para quem não vai para a UFJF, vai para as outras instituições de ensino, que aqui de fora a gente tem várias opções. E também vale para quem é estudante da UFJF, mas não quer necessariamente morar no bairro São Pedro. O segundo bairro que eu tenho para sugerir é o bairro Granby. Qual que é a vantagem desse bairro? Ele fica ao lado do centro da cidade. Então, ele tem as facilidades do centro, você consegue se deslocar com facilidade ao centro da cidade, né? Em poucos minutos você chega até o centro. E ele não tem o aluguel alto, como é o caso do centro da cidade. Então, você consegue ter a infra do centro, né? Estando ao lado dele, sem pagar tanto por isso. Então, você consegue encontrar algumas coisas um pouco mais em conta, se comparado ao centro da cidade, né? Para você que quer morar numa zona mais central da cidade, sem precisar pagar um valor tão alto. Você consegue encontrar algumas opções boas no bairro Granby. Inclusive, foi a segunda opção de bairro que eu tive a oportunidade de morar. Além disso, quais são as vantagens do bairro Granby? Ele fica próximo da Avenida Independência e da Avenida Rio Branco, que são duas importantes avenidas que vão te levar para as principais universidades da cidade. Então, você tem fácil acesso ao transporte para ir até a universidade. Isso é super importante e, em poucos minutos, você consegue chegar aos pontos de ônibus, tanto da Independência quanto da Rio Branco, morando no Granby. Qual que é o ponto negativo aí do Granby? O Granby, ele tem poucas opções de comércio, de banco. Você teria que, necessariamente, andar um pouquinho, caminhar um pouquinho para chegar até o centro. Como eu falei, ele é perto do centro, mas ele não é o centro. Então, embora você tenha mercadinhos, você tenha algum tipo de serviço ali no Granby, você não tem muita variedade. Então, se você gosta de variedade, você quer ter tudo ali na sua mão, o Granby não vai te dar tanta oferta assim. Hoje, ele está crescendo bastante, ele já tem mais estrutura, mas, comparado com o centro, por exemplo, ele ainda fica um pouquinho a desejar, tá? Em matéria de variedade de coisa. Mas é um bairro super tranquilo de morar. Lá tem uma universidade também, né? Uma faculdade, tem a faculdade do Granby, que é uma escola e uma universidade. Então, vale a pena também. Se você passou para o Granby, né? Para a faculdade de Granby, morar ali na região é a melhor coisa do mundo. Você está do lado da sua faculdade, né? Você está próximo do bairro São Mateus também. Então, é um bairro bem interessante de morar também. Também considere o bairro Granby. O terceiro bairro é o centro da cidade, né, Elie? Centro é centro. O centro não tem jeito. Ele é o bairro que mais vai te oferecer infraestrutura. Você desce da sua casa e você tem ali lojas, comércio de todo tipo, farmácia. Você está no centro de tudo. Então, você consegue se deslocar para qualquer bairro a partir do centro. Você tem transporte para todos os lugares do centro da cidade. Então, independente da faculdade que você for estudar, né, o centro tem essa facilidade de te deslocar para onde você quiser. Eu acho isso uma grande vantagem. Inclusive, é o bairro que eu moro atualmente. E eu sugiro muito você morar no centro. O problema do centro é a barulhada, porque como aqui é uma zona muito comercial, tem muito barulho. Então, isso pode te perturbar, por exemplo, se você quiser usar uma parte do seu dia para estudar, tá? O barulho é muito grande e é um ponto que pode te atrapalhar. Outra questão do centro é o valor dos imóveis. Aqui, justamente por ser uma zona central, né, de fácil deslocamento, os imóveis, eles são um pouco mais elevados se comparado a outros bairros. Então, o ideal, se você quiser morar no centro, é que você more numa república ou que você divida mesmo o seu aluguel com outra pessoa ou outras pessoas, porque assim você se sobrecarrega menos e consegue aí, de forma equilibrada, bancar esse aluguel. Agora, uma grande vantagem para quem é estudante da UFJF e vai morar no centro é que aqui também tem restaurante universitário. Você não sabia disso? Dá uma procurada aqui no card, porque tem vídeo sobre o RU aqui, tá? O RU, ele, além da UFJF, além do campus, também tem restaurante universitário aqui no centro da cidade. Isso aí fica na rua Santo Antônio, no centro mesmo. Então, se você quer morar próximo do RU, porque você vai se alimentar ali, além da opção da UFJF, você pode morar ali nas redondezas da rua Santo Antônio. É uma sugestão, né? Morar próximo da RU, morar no centro e morar próximo da RU. Se não for o seu caso, você não for estudante da UFJF, você vai ter muita opção de restaurante em conta, porque o centro, ele tem essa variedade enorme, né? De lugares para comer, lugares com preço muito em conta. Então, é uma excelente opção também. O que você não vai encontrar no centro? Uma coisa que aí é super importante a gente falar, porque estudante gosta de sair, beber, e socializar, é esse ambiente muito boêmio. Aqui no centro da cidade, a gente tem botecos, são até bem tradicionais, né? Aqueles botecos bem conhecidos, inclusive, o boteco do Futrica, o Bar do Abílio, que são lugares legais, são super baratos, mas eles têm um público que é menos universitário. Então, você vai encontrar lugares baratos para beber, mas que não vai ter aquele ambiente, né, naquele contexto universitário. Então, não sei se é tão interessante em matéria de, ah, eu quero morar perto de um lugar que eu possa beber e voltar para casa tranquilamente. Não sei se o centro seria opção, porque o centro, ele tem poucas opções de barzinho, ambiente mais gostoso e tal, ah, levar alguém para sair e tal. Não sei se o centro seria para isso, mas você consegue acessar bairros que têm essa facilidade. Agora, eu vou falar qual é o melhor bairro para o universitário morar aqui em Juiz de Fora. E, na minha opinião, o melhor bairro é o bairro São Mateus. Por que o São Mateus é o bairro mais recomendado para o universitário, Tati? Primeiro lugar, ele fica próximo de várias instituições de ensino. Então, se for o seu caso, ter que morar em República, você consegue morar com pessoas de várias universidades diferentes, várias faculdades, cursos, enfim. O bairro São Mateus, ele fica numa área muito estratégica da cidade, porque ele fica próximo do centro, ele fica próximo da Avenida Independência, próximo da Avenida Rio Branco. Você consegue acessar com muita facilidade faculdades como Estácio, Unixum, a Unicademia, que é o antigo SES, Faculdade Machado Sobrinho, Faculdade Suprema. Você consegue acessar o ponto de ônibus em questão de minutos. Então, vale muito a pena para quem for estudar em uma dessas universidades que eu falei. Você vai estar muito bem acomodado aí, se você for estudante, precisar acessar o ônibus como meio de transporte principal. Outra vantagem do bairro São Mateus. Embora não seja um bairro que esteja no centro, ele fica próximo ao centro e também, assim como o Grambere, em questão de minutos você consegue chegar no centro da cidade. Porém, ele tem uma super vantagem. O bairro São Mateus, ele tem de tudo, gente. Ele tem muito banco, farmácia. Nossa, é uma farmácia por metro quadrado. Você consegue encontrar, cada esquina você vai ver uma farmácia. Então, assim, passar mal você não vai passar, porque vai ter alguma coisa para te servir ali. Então, é um bairro que tem um comércio muito interessante. O público dele é um público universitário também, assim como é o caso do bairro São Pedro. Você vai encontrar muitos estudantes morando ali também. Então, por conta disso, você vai ter uma boa infraestrutura. Você vai ter muitos restaurantes. Você vai ter muita opção de loja também, papelaria. E aí, aqui uma parte super importante para o estudante, que eu sei que é do seu interesse, pelo menos da maioria, lugares para comer e beber. E socializar com os amigos, né? Tomar aquela cervejinha de happy hour, ou então depois da aula. O bairro São Mateus, ele tem muitas opções de barzinhos. É o bairro que tem o bigode, que é super famoso na cidade. Então, é o bairro que você vai encontrar opções para todas as tribos. Você vê bares de diversos estilos, né? Bares mais alternativos, botecos. Enfim, tem bares para todos os públicos no bairro São Mateus. Então, se você quer uma oportunidade para socializar, para sair, para conseguir voltar para casa, e ir para o barzinho, mas voltar para casa, estar ali perto, não depender de transporte e tudo mais, o São Mateus é uma excelente opção. Eu acho um bairro muito agradável de morar, muito gostoso. Enfim, ele é super acessível. Você encontra preços bem interessantes, se comparado ao centro da cidade também. Ele está próximo do shopping independência. Você consegue ir a pé ao shopping. Você consegue ir a pé ao Montessay também, que é um hospital. Então, se a gente for analisar o custo-benefício aqui na cidade, o São Mateus é o bairro mais interessante. Ele é baratinho? Não é tão baratinho. É, fica talvez um pouco mais barato que o centro, dependendo, ou mais ou menos a mesma média do centro, em questão de valores. Porém, assim como acontece no centro, você tem a opção de dividir. Você vai encontrar muitas repúblicas de estudantes no bairro São Mateus, justamente por ser um bairro tão adequado para esse tipo de público. Então, eu te sugiro pesquisar na internet grupos, comunidades de repúblicas no bairro São Mateus. Você vai encontrar bastante opção. E eu vou ainda fazer vídeos sobre esse assunto, sobre custo de vida para estudante aqui em Juiz de Fora. Agora, eu quero que você me conte se você gostou do vídeo, se você já mora aqui ou já conhece Juiz de Fora. Comenta aqui embaixo se você concorda com esses bairros que eu falei, se você acha que tem um bairro interessante que eu não citei e ficou faltando alguma coisa. Comenta aqui, porque posso ter esquecido algum. Eu acho que eu pensei em todos, mas se tiver esquecido algum, que seja interessante também, comenta aqui. Quero a sua opinião, quero saber se você gostou. Se você tem alguma dúvida, comenta também, curte e se inscreve no canal, porque se você quer saber tudo sobre Juiz de Fora, vai chegar aqui, já que está por dentro de tudo, acompanha o canal, porque eu estou sempre dando dicas de coisas da cidade, tá? E para você que mora aqui, acompanha comigo e vem comentar junto comigo. Vamos ajudar a crescer essa comunidade e compartilhar informações sobre a cidade para a galera que está chegando. E se você conhece alguém que está vindo para Juiz de Fora, compartilha esse vídeo, porque pode ajudar a pessoa a decidir qual bairro que ela vai morar. Um beijo e até o próximo vídeo.